Fala galera, beleza? Tá passando pra vocês esse leak aqui que tá na escala de Mi maior Tá na tonalidade aí de Mi maior Tava conversando aí outro dia com meu amigo Manuel FX Ele vem sempre acompanhando os vídeos aí, um abraço pra ele Ele perguntou se eu poderia estar postando um leak aí na tonalidade de Mi maior Se eu não me engano acho que eu tenho esse leak, ou um leak parecido com esse Aqui mesmo no canal, na tonalidade de Ré maior Mas vamos lá, vamos pra Mi Tá, o leak é esse aqui Beleza? O leak bacana é que tem um pequeno salto de corda aí Tá, de novo, ó, lento agora Quando vem aqui em cima eu também tô palhetando, ó De novo, lento De repente você não precisa usar essa volta aqui, ó Usa só um fragmento dele Beleza? Vê se eu consigo tá fazendo um improviso aí com alguns fragmentos Ou alguma coisa desse leak aí Valeu galera, um grande abraço a todos Fiquem com Deus Valeu! E aí Amém. 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 Amém.